Essa é a economia linear. Somos 7 bilhões e meio de pessoas extraindo, produzindo, consumindo, descartando, sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro. O mundo inteiro desperdiça 1,3 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Metade disso mataria a fome do mundo. Quem criou a fome? Antes de sermos no planeta, 200 mil anos atrás, a fome não existia. Hoje, a humanidade já está consumindo 70% a mais do que a Terra é capaz de renovar. Nós colocamos materiais fora da terra, nós fazemos algo fora dela e nós colocamos ela. E então nós acertamos que o fome está custando 1 mil dólares hoje e 2 euros de materiais reciclados 3 anos depois. E, claro, se você olhar, você vai ver como ridículo isso é. Nós estamos numa corrida contra o tempo e a gente está perdendo essa corrida. E a gente não está se dando conta desse fato. A design nos levou para a ver e agora sempre tem que nos levar sair da ver. Nós fizemos coisas bonitas, bensas tecnologias, novas invasões, o ótimo coisa. Mas esquecemos de uma coisa fundamental que somos parte desse belo sistema num planeta que funciona de forma circular. A sociedade holandesa está orientada a novedades. É um país em que o futuro é sempre mais importante que o passado. Um novo modelo econômico. Um pequeno país aponta um caminho que alia mudança de comportamento, preservação e a possibilidade de melhores negócios. Uma transformação possível num mundo inviável. A circularidade é sobre mudar a alma da nossa economia. É sobre a atitude. É sobre a atitude para tudo que faz nossa vida possível. Eu quero uma sociedade, ou estou tentando uma sociedade que funcione do mesmo jeito que o ambiente. O excesso não existe. Um presente. A prova de futuro. Um presente. 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 Obrigado.